Com cerca de 2 mil metros quadrados, a nova atração de Paranaguá abriga quase 500 animais de diferentes espécies, a maioria encontrada na orla paranaense. Temos aqui neste aquário, além de um forte ponto turístico, que vai atrair muitos visitantes, turistas, que vão movimentar a economia, gerar riquezas, oportunidade de trabalho a nossa gente, também tem a função de educação ambiental. O local conta com 23 tanques para peixes de pequeno e grande porte, pinguins e tubarões. Em três desses tanques, os visitantes podem tocar e interagir com os animais. A novidade da cidade não fica por conta apenas do novo aquário, e sim de todo um circuito turístico no entorno do local. A Praça 29 de Julho será revitalizada e um novo mercado de peixes será construído. Isso vai acabar potencializando. Queremos também, nessa região da Rua da Praia, fazer um centro gastronômico, onde será também um atrativo a nível dos nossos turistas. É o início de um processo de transformação turística que nós queremos trazer para a nossa cidade de Paranaguá. A população aprova a ideia. Mais uma oportunidade para a população também em Paranaguá poder, no final de semana, trazer os filhos e mostrar toda essa riqueza do litoral. Estava faltando para Paranaguá uma forma de lazer, tanto para os moradores quanto para o turista. Durante a temporada, o espaço funcionará todos os dias, das 10 horas da manhã até as 8 horas da noite. Os ingressos custam de 15 a 20 reais. Crianças menores de 2 anos e idosos não pagam.